Oi galera, hoje eu vou ensinar alguns pontos de bordado para que você possa fazer seus artigos bem fáceis de fazer. Vamos, o passo a passo é a linha de bordar, as cores de sua preferência, um pedaço de tecido e um bastidor, uma tesourinha e uma agulha com mão de mão. Coloca um pedacinho de linha na agulha e faça um nó para prender. Então, vamos começar primeiro pelo ponto de laçada, fiz algum riscozinho e agora vou fazer o pontozinho de laçada, que ele é bem simples de fazer. Vou começar introduzindo a agulha aqui nessa lista e vou descendo aqui. E aqui eu faço essa introdução aqui embaixo. E aqui você vem, coloca a linha embaixo da agulha e puxa. Aqui, reformando o pontinho de laçada. E assim você vai fazendo, ó. Fazendo fora dos traços para você saber. Se errar, vocês vão treinando, vão treinando e assim vocês vão se acostumando com bordado e vão acertando o ponto de laçada. Você pode fazer também mais juntinho um do outro. Pode fazer larguinho, de jeito que você quiser. Esse é o ponto de laçada. Pode fazer bainha, abanhar, fazer tudo. Vou fazer o ponto corrente. Vou dar uma paradinha para dar início ao ponto corrente. Ponto corrente também, ele é muito fácil de fazer. Prende... Prende... A linha aqui, ponto corrente. Prende... Prende aqui dentro. Prende aqui embaixo a linha. Prende aqui embaixo. Prende aqui embaixo a agulha, ó. Prende aqui embaixo. Esse é o famoso ponto corrente. Com esse ponto corrente, você faz belos trabalhos. Depois eu vou mostrar para vocês lindas peças com esse ponto corrente. Próximos vídeos. Esses foram os pontos básicos para iniciar bordado. Estudei dois anos bordado, fui para a Escolinha de Bordado e aprendi vários pontos. Eu vou ensinar vocês. O básico é esse que eu estou fazendo. Esse é o passo a passo. Estão treinando. Se errar é só desmanchar e repetir a operação. Vou encerrar o ponto corrente para dar início ao ponto atrás. O ponto atrás é essa listinha aqui que eu fiz, ó. Tenho três pontinhos já para você nessa aulinha. Ó o ponto atrás como é fácil de fazer. Então, minha, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E eu estou fazendo esses pontinhos de bordado para iniciante porque tem vários pedidos que a gente não sabe bordar e que você quer aprender. Um para se divertir em casa. Outro como uma terapia e outro para ganhar extra. Então, esse é o ponto atrás. Espero que tenha gostado. Mais vídeos vou dar desses pontos básicos. Tchau. Até o próximo vídeo.